Boa noite galera do 11, vocês não sabem quem veio aqui na minha porta hoje, agora à noite Pedir voto, eu e minha família, pelo amor de Deus, para dividir o pão A candidata prefeita Olga, veio aqui agora, chegou perguntando se tinha janta para jantar Vim jantar Só lembranças e nada mais E entrou o porta dentro, não falou se podia entrar, se não podia, entrou o porta dentro Eu também não falei se sentava ou se não sentava, ela chegou e sentou E falou se nós votávamos com ela esse ano para dividir o pão, que aqui tinha muito voto E que era para dividir com ela, mas que agora ela não podia ajudar não Que ela só podia ajudar depois que ela entrasse na prefeitura Que ajudasse ela, pelo amor de Deus, que ela está desesperada E agora... Pega na mentira Pega na mentira Papo o rabo dela, piso em cima, bate nela Pega na mentira Posso ser realista para a senhora, aqui nem para prefeito, nem para vereador do lado da senhora Não tem aqui, eu voto para o Otílio, os vereadores da coligação de Otílio também, não voto não Ela saiu toda sem graça, como a minha mãe ainda está em Salvador A minha mãe vai chegar aqui no dia 7 de novembro Aí ela disse que no dia 8 venha conversar com a minha mãe Eu deixei quieto, porque se ela vem, ela não conhece a minha mãe, ela sabe Ela vai ver a rebombada que ela vai receber Então, pessoal, ela está desesperada Ela falou para mim que ela está desesperada atrás de voto Porque ela sabe que ela vai perder a política E isso ela falou para mim Para mim, eu aqui, falou para mim Que ela está desesperada atrás de voto Porque ela sabe que ela vai perder a política Ela não queria perder Só lembranças Só lembranças Pega na mentira Pega na mentira Tá pensando que é mentira, rapaz? Tá pensando que é mentira? Você não sabe, tem que agar Pega na mentira Pega na mentira Comer gargões para fazer tristeza, rapaz Foi lá para o Paraíba, rapaz